Isso. Tem um exercício que é velocidade e freio, porque você não faz o triplo mortal e aterriza e pode sair esquiando por metros e metros e metros e metros. Você tem que frear no fim, tem tipo uma barriga, sabe? Uma barreira, assim. Nesse momento você já tava dando triplo mortal com esqui e tudo? Triplo não, mas até uns duplos, sim. Caraca. É, já tava. O triplo é mais o masculino que faz hoje em dia. E a galera que já treina há muitos anos, australianos, sabe? Com muitas medalhas olímpicas. Quanto tempo você ficou nesse esporte? Quase dois anos. Nossa, em dois anos você conseguiu avançar bem, né? É. Dentro do esporte. Sim, sim. Me tornei uma esquiadora olímpica, né? Sim. E nesse treino leve que ocorreu o acidente? Foi. Foi. De velocidade e freio. De velocidade e freio. Foi a pista? Como assim? Foi? Foi a pista que tava irregular ou alguma coisa? Eu não sei, mano. Na verdade, eu olhei pra trás pra falar pra minha amiga, vi de lado e vi devagar, que a gente tava fazendo esse treino. Pensa, vai rápido, rápido, rápido e freia. Vai rápido, rápido, rápido e freia. Aí chega uma hora que eu senti que tava muito rápido. Muito rápido mesmo. E eu olhei pra ela e falei, Jô, vem de lado e vem devagar. E no que eu voltei a cabeça, aí apagou tudo. Ficou tudo preto. Aí eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu desmaiava e acordava. Eu lembro que eu pedi ajuda. Pedi ajuda em inglês. Ainda tava, sabe, consciente do que tava rolando. O que mais? Enfim, fiquei caída lá. Depois de uns 45 minutos que veio o resgate pra buscar, me buscar na montanha. E sua amiga também ajudou a chamar ajuda? Ajudou, com certeza. Tava o meu técnico primeiro, eu tava no meio e ela tava lá atrásão. Bem atrás. Enfim, aí acabei acordando no hospital sem saber o que tinha rolado. Eles me perguntando se eles poderiam fazer uma cirurgia pra colocar o meu pescoço no lugar. Então, provavelmente, eu tive aquele efeito chicote, sabe? Sim. Aí fraturou cervical 1 e 2. Mas, eu acho que com a fratura, ela entrou e esmagou a medula. Então, não teve... Eu não... Quero, por favor. Eu não... Eu não tive nenhuma outra coisa sem ser essa fratura de medula. Foi a única. Uns pequenininhos. Enfim. E é isso. Então, eu me machuquei andando pra frente, basicamente. Sim. Uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? Na ginástica mesmo, quantas vezes eu achei que eu ia morrer de verdade, que eu já cheguei de não sei quantos metros de altura de cabeça e não aconteceu nada. E aí, enfim, acidentes. É, o que é pra ser, né? E como é que foi avisar a família? Cara, eu não faço ideia. Quem avisou foram os médicos. Você tem flash só dessa... É, tá muito dopada. Desse período, né? É, eles disseram pra minha mãe que se eu não viesse a óbito de 8 a 12 horas, que eu ia ficar dependente de todas as formas, que eu não ia me alimentar sozinha, que eu não ia andar, que eu não ia nada, 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 nada. Ia vegetar, basicamente. Então, a minha vida, eu nem sei como eu tô viva hoje. Eles foram pra lá? É, o que eles disseram. Aí, minha mãe foi a primeira. Não, eu fiquei com um amigo meu, que na época tava treinando no Cirque du Soleil, morando em Vegas. E aí, ele veio pra me acompanhar. Ficou lá comigo até minha mãe conseguir vir. Minha mãe não tinha visto. Minha mãe não tinha nada. Nada, coitada. Enfim, chegou lá. Aí, eu fiquei três meses em Salt Lake City, que é onde eu tava morando. Desculpa, mas no hospital mesmo, você saiu em quanto tempo? Um ano. Um ano de hospital. Bastante. Caraca. É, eu fiquei com respirador, com traqueostomia. É. E tudo. Metade do dia eu dormia. No resto, eu dava trabalho. E era isso. Eu já falei pra ela que eu já vi uma palestra, mas já faz quatro anos que eu já vi palestrar num evento da Colgate. Eu lembro de um momento que, não sei dizer ao certo, mas você falava, você disse que os médicos diziam que você não ia se desenvolver de tal forma. E você disse, eu vou. Eu vou. Sim. Isso. E qual parte foi isso? Desenvolver o quê? O que era isso? O que era mesmo? Tá. Eu já tava com traqueostomia. E eles achavam que eu não ia sair do respirador. E eu não falei que não. Só simplesmente fui, tinham muitos exercícios e alguns exercícios tradicionais que eu odiava fazer, que era soprar bolinha, que era... Enfim, tudo isso de fono eu não gostava de fazer. E aí teve um médico lá em Miami que ele disse que eu poderia cantar pra sair do respirador. E aí eu comecei, colocava altas plays e começava a cantar, começava a cantar. E aí deu três meses e eu saí. Aham. Eu saí. Nossa, graças a Deus. A música ajudou nesse sentido. A música ajudou. Eu ter sido uma ex-atleta também, porque a caixa torácica, sabe, tava bem... Desenvolvida. Desenvolvida, isso. Isso, essas pequenas coisas foram ajudando. Então, a música ajudou. Aí você retornou pro Brasil depois de um ano. Você saiu do hospital e já se mudou de volta pra cá. Foi isso ou não? Foi. Foi. Eu saí... Eu... Nesse um ano, eu comecei a recuperar minha pressão arterial, que é o corpo que fica deitado ali, com pouca circulação, pouca contração muscular. É... Não circula direito, né? Então, qualquer coisa, até hoje mesmo, igual a gente tá tomando agora o álcool, é... Se eu não tomar água logo mais, não, pelo amor de Deus, dentro desse um ano... Ah, tá. É... Aí eu tenho que ficar cuidando, sabe? Todo tempo. É meu corpo, é xixi, é não sei o quê, deu arrepio. Então, eu entendo essa nova Laís de uma forma diferente, sabe? Não é igual... Ai, senti a bexiga, não. Eu sinto com arrepio, eu sinto com... Dependendo da quantidade de urina que tá na bexiga, da dor de cabeça, da... Alguns efeitos colaterais diferentes. E qual que é a rotina que você tem que manter hoje? Quais exercícios que você tem que fazer diariamente? Como é que é? Não tem nada obrigatório, sabe? Mas tem que tomar cuidado. Eu tô aqui com o pezinho cruzado. E já tá há um tempo, sei lá, se eu fico duas horas assim, vai dar ruim. Então, essa troca de decúbito, ela é essencial. Essencial pra não ter a famosa escária. Vocês já ouviram, né? Uma certa úlcera é um machucadinho que começa de dentro pra fora. Então, tem que cuidar. Mudar a posição pra que o sangue circule ali. Ferida. Ferida, isso. Sei. É, essa escária é uma ferida. Você precisa trocar a posição? Agora, não. Não? É não, porque você falou assim, se eu ficar duas horas assim, eu falei, meu Deus, a gente já tá aqui uma... É, não mais. Dentro de uns dez minutinhos, vai ter que trocar. Do contrário, aí meu corpo vai me avisar com um espasmo. Que é, vai contrair tudo. Vai ficar tipo um... Ele treme? Treme, não. Contrai tudo. Vai parecer que eu tô me mexendo. Aham. E aí, eu tenho que trocar a posição. Não, mas avisa a gente que a gente... Aviso. A gente chama o meu cuidador também, que já tá acostumado. É... Enfim. É essa nova Laís. Eu sinto que eu ainda continuo sendo atleta. Porque são muitos pequenos detalhes. É. Isso. Você é... Não se deixa de ser atleta? É, não deixa. Né? Não deixa mais a dedicação. E o...